RACPIN! 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 O baixo ativista é peijão, pega da terra, faz barulho que é praça! De novo, vamos embora embora! Salve, salve, simpatia, rapaziada, eu quero que você cuidar lá, vai estar aqui essa noite. Essa foi a primeira música do Jota que eu tô com no rádio, que hoje é o refrão. Eu vou ficar muito feliz! Eu vou ficar muito feliz! Encontrar alguém! Encontrar alguém! Encontrar alguém! Encontrar alguém! Eu te vejo em amor! Eu te vejo em amor! Me estirei o brilho dos teus olhos, tua vontade de morrer e ver! Teus campeões eu estaria em sua neve, mas ver tua mulher! Eu te vejo em amor! 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 Encontrar alguém! Encontrar alguém! Eu te vejo em amor! 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 Obrigado.